A pergunta é, você já entrou no caminhão normal, agora o tradicional, pra conseguir ter essa diferença? Ele é igual? Não, é muito diferente. Eu já, inclusive, eu fui de caminhão, um pouco menor, né? Mas eu fui de um caminhão de São Paulo e eu dirigi até Moscou. Oi? Oi? Na Rússia? Na Rússia. Com tanque só? Moscou, no interior de São Paulo não é possível. Com muito tanque, né? Nossa, nem sei quantas paradas eu fiz, mas... Não, mas calma, ponta essa história direito. Como assim na Rússia, que Moscou? É, veja bem. Foi no videogame ou não? A primeira vez que eu sentei pra pegar um patrocínio também, a reação foi essa. E a ideia era o seguinte, eu tinha, em 2016, eu tinha feito uma expedição de São Francisco, na Califórnia, até São Paulo. Beleza. Certo. Até aí... Pega Marginal, Pinheiros vai até o final de São Francisco. Vou te falar, é tipo isso. Passa no grau ali, pega Marginal, Presidente Prudente, aí você vai sair ali na divisa com a Bolívia, que é... Logo depois da Presidente Prudente. Corumbá. Corumbá. Aí entrou na Bolívia, aí sobe. Tá falando sério ou você tá brincando? Não, papo reto. Aí eu saí de São Francisco, vim até São Paulo, rodei quase 14 mil quilômetros, num carro, numa SUV. Quanto tempo? Com muita folga, a gente fez em quatro meses. A gente, uma equipe, a gente, amigos. Três pessoas, três amigos. Mas assim, bem de boa, passava um mês. Mas desculpa, agora me impactou. Isso aí eu no trabalho ou foi um rolê que vocês foram dar até São Francisco de carro e voltaram? Cara, era um... Na verdade, isso foi um sonho. Isso foi uma viagem, foi uma... Sei lá, um objetivo, uma ideia, uma loucura, sei lá como é que você pode chamar ele. É loucura, é mais adequado. E, na verdade, essa ideia, quem deu foi um amigo meu, Rodrigo Macaco. E ele falou, mano, eu tinha uma ideia assim e tal. Ele mora nos Estados Unidos há 30 anos. Ele falou, eu tinha uma ideia assim. Eu falei, mano, essa ideia é demais. É muito mais interessante do que dar a volta no quarteirão depois que meu pai deixou. Você já tinha aquela base? É, a base. Eu falei, cara, imagina quantos bancos a gente vai avançar. Eu falei, não, eu super topo. E aí a gente fez a expedição acontecer. E aí a gente veio de São Francisco, chegamos em São Paulo, beleza. Quando a gente estava chegando na fronteira, eu falei pra eles, eu falei, pô, a gente já podia começar a pensar numa próxima. O que vocês acham? Aí eles, pô, tá maluco, não sei o que, isso vai acabar com o meu namoro. Falei, cara, as mulheres passam, os amigos permanecem. Tentando convencer, olha as ideias. Já me convenceu, eu vou junto na próxima. E aí, imagina, isso foi em 2016 que a gente fez. E aí tinha a Copa do Mundo de 2018. Eu falei, vamos pra... Até a Copa a gente chega lá. Falei, vamos pra Copa. Os caras, beleza, tal. Vamos comprar a passagem agora. Falei, não, não, passagem não, mano. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar um motorhome agora. A gente economiza com hotel. Porque vai gastar no diesel. Quase nada. Mas a gente não vai gastar no hotel. Vamos pegar um motorhome. E com isso você convenceu eles? Não é possível. Não, eles não foram. Ah, eles não foram? Eu tive que arrumar outros dois loucos. E arrumei outros dois loucos. E aí a gente foi. Aí a gente saiu, depois do carnaval. De quê? 2016? De 2018. 2018 já. Aí a gente saiu, acho que um dia no meio do carnaval. Eu tinha até um negócio pra fazer antes. No carnaval eu saí. E aí começamos. Aí fomos até o Espírito Santo pra ver se a gente pegava uma carona numa embarcação. Aí eu falei, ah, não tem lugar no pátio do navio. Falei, mas eu vim até... Não, mas pra quem é até a Rússia, até o Espírito Santo é um pouco. Não, mas pra começar assim já. Falei, beleza, vamos voltar pra Santos. Aí pegamos o Espírito Santo e descemos pra Santos. Mas não passou da cabeça de vocês até Santos, que é 50 anos em São Paulo, em vez de até o Espírito Santo? Não, mas tinha uma questão de uma carta verde, um documento que ali tava mais fácil. E quando a gente chegou lá não tava fácil coisa nenhuma, não tinha espaço. Ah, vai só sair e tal. Vamos pra Santos. Aí voltamos pra Santos e aí embarcamos num navio, assim, num cargo lá. Num boque. Num boquezinho. É, numa jangadinha. Uma balsa. Aí os meus dois amigos, cada um pegou um remo. Pois é. Porque tem até a minha bela aqui. Gente, eu não tô chocada com isso. Aí a gente cruzou o Atlântico. Quantos dias? 35 dias de viagem. Mas é pra você ir de Atlântico, não? Não, mas calma aí. A gente cruzou o Atlântico, né? Não, sim, mas a viagem completa. Não, não. 35 pra cruzar o Atlântico. 35 dias. Não, não. 35 dias pra desembarcar. Ah, tá. Mas aí ele dá uma... Mas desembarcou aonde? Em Lisboa. É. Ele só fez um pit stop em Roterdã, que é o País Baixo ali, né? E aí depois foi pra Portugal. Aí desembarcou em Lisboa, tá? E aí seguimos a viagem. A gente foi mais pro sul, assim, da Europa. Aí Ucrânia, tal. Uns países meio... Acho que ninguém passaria até então. E aí entramos na Rússia no dia 17 de junho. Então o total deu quanto tempo pra chegar lá? 285 dias e de volta. Porque a gente tinha que voltar, né? Não pensou em largar o motorhome lá e voltar de avião? Era caro, né? Eu tinha que pagar o cara que me alugou. Nossa. Porque a gente não comprou o motorhome. A gente alugou o motorhome. Não, imagina se você vai no alocador de motorhome e fala assim... Quero um motorhome. Aí ele fala assim... Onde você vai? Pra Moscou? Gente. Nossa. Eu tô chocada ainda com essa história. Se eu soubesse essa história, a gente falou sobre essa viagem. Aí tem uma foto nossa no Kremlin lá. Que é um motorhome. Ele era preto. Gigante. Ele era? Ele é. Acabou? Não, ele era. Ele já não existe mais do jeito que é. Ele gastou. Na verdade, ele era branco. Aí a gente decidiu que ele ia ser preto. E aí ele ficou preto. E aí quando a gente voltou, os caras devem ter tirado o plotter. E ele deve ser branco hoje, do jeito que ele era originalmente. Mas ele existe. A gente entregou ele e ele existia. Isso, isso, isso. Era isso. Essa era a pergunta. No jeito que você fala. Não, aí ele era daquele jeito. Eita, rapaz. Voltou do jeito que foi? Não voltou. Não tinha noção da altura. Tinha umas borders ali que eram um pouco mais baixas que eu esperava. O que é isso? Agora já foi. E vocês dormiram realmente nele. A viagem toda foi nele. Tinha três camas. Até uma curiosidade. Como é que é pra você circular com um carro registrado no Brasil, mundo afora? Existe algum tipo de documento? Tem uma permissão temporária, né? Entendi. Que é dependendo do país ali. Pra aquelas pessoas que vão do Brasil pra Europa de carro. Tem isso ali no... Poupa, tem. Por que eu não pensei nisso antes? O grande problema era uma tal de carta verde. Que era a autorização e tal. Parece que é daqui pra lá. Você acha o Brasil burocrático? A gente foi colônia de um país que é muito, muito burocrático.